Boa noite, boa noite, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa live que hoje tem um sabor muito especial. É uma live que a gente vai brincar de música, que é uma coisa que a gente adora fazer aqui juntos, né? Eu adoro fazer isso com vocês aqui. E é uma live, cara, que ela tem um sabor muito especial pra mim. Por quê? Porque hoje, exatamente hoje, no dia 7 de setembro, faz um ano da minha primeira postagem no Instagram a respeito desses assuntos vocais, a respeito de conteúdos pra trabalhar a voz das pessoas, pra estimular as pessoas a desenvolverem a sua voz. Então eu tô muito contente porque justamente caiu no dia da nossa live, que é o dia que a gente pode celebrar juntos. E você que tá aqui na live toda terça-feira, ou quem tá chegando aqui pela primeira vez, me ajuda, me estimula com isso, né? Graças a essas pessoas que estão aqui. É você que tá aqui, que me acompanha aqui no Insta, que deixa o teu comentário, que compartilha as minhas postagens, que faz os exercícios, depois vem lá e me dá aquele retorno. Cada coisinha dessa que eu recebo, cada palavrinha, cada retorno de vocês, isso faz com que seja um combustível pra mim. Não, vou fazer de novo, vou fazer mais um agora, vou fazer outro vídeo. Pessoas me dão sugestões de vídeos, de assunto. Então eu quero agradecer demais, eu já quero começar essa live agradecendo você por estar aqui, por estar comigo, me acompanhando, enfim, compartilhando, curtindo, consumindo esse conteúdo que eu faço de verdade com muito, muito, muito carinho. Então muito obrigada. Obrigada a minha equipe também, que tá sempre comigo, parceira pra caramba. Esse trabalho não é feito sozinho, tem uma equipe que obviamente tá comigo. Então muito obrigada a cada um, muito obrigada de verdade, muito obrigada. Muito bom, eu quero já dar oi pra quem tá chegando, mas antes disso eu vou botar o tema aqui da live, porque as pessoas que vão chegando depois não sabem do que é, qual é o tema. Então hoje a gente vai brincar, nós vamos na verdade testar os seus conhecimentos musicais em relação à letra da canção. Então a gente vai brincar daquela brincadeira assim, eu vou cantar aqui alguma coisa, eu já tenho uma lista de músicas aqui preparada, ok? Fiquei aqui pensando nisso pra gente fazer juntos, obviamente. Então eu vou cantar algumas canções e aí tem um momento que eu vou parar. E aí eu quero saber se você sabe essa música. Então é uma live divertida, é uma live pra gente brincar, é uma live pra gente celebrar. Então pode chamar a família, pode chamar os amigos que quiserem participar juntos, vamos testar os conhecimentos e você vai digitar aqui. Então eu vou cantar, vou parar a música e aí você digita aqui a continuação. Ah, tô com preguiça de digitar. Não tem problema, brinca aí, vê se você acerta. Não tem problema, a ideia é que a gente faça essa interação dessa forma, ok? Então vamos lá. Eba, a Dani já ganhou, tá dizendo aqui que elas conhecem todas. Então eu vou botar aqui o nome da nossa live que é live, opa, live, complete a música. Vou botar, complete a música. Essa é a nossa live de hoje, esse é o nosso assunto de hoje. Deixa eu fixar, pinar, fixar o comentário pra quem tá chegando aqui. Muito bom, quero dar as boas-vindas e boa noite pra quem tá chegando, como de costume então. Desengavetando poesias. Ah, tu era boa em qual é a música? Então vamos embora, vamos ver se tu continua boa. Interaction, obrigada. Serenidade, zen, obrigada. Tony, seja bem-vindo. Gralange, Ruth, beijo, beijo, parabéns. Josi Barroso, Manu entrou aqui também. Jonathan, Gabi Nobrito Gonçalves, Douglas, Eba, Ela, Silvia, Dani, Clô, que estão lá em Curitiba. Adete também, a Lili, que legal, Lili. Navi da Lens, que tá sempre aqui conosco. Marilene, querida, muito obrigada, bem-vinda. Juliana, querida, que coisa boa. E ser Dayana, Calimota, a Michele, querida, um beijo. Fã clube da Psi Pamela, obrigada, meninas, pela presença, que delícia vocês aqui. A Tati também, Sol, querida, bem-vinda. Obrigada, Dani, obrigada demais, você sempre aqui junto, que massa. Jeane, que legal. Quinho também, Josi Barroso, Rizica de Azevedo. Bom, enfim, não sei quem é, mas tá aqui com a gente, não é que eu não sei quem é, eu não sei se eu falei o nome certo, me perdoa. Muito bem. Elaine, Jonathan, que coisa boa. Julio, Tayane, Isaura. Que bom, que bom, que bom, gente. Que legal vocês por aqui. Muito obrigada, Amanda também, Raquel, querida. Nilcinho, a Sandra, a Milka. Que legal, Heitor, Luiz. M, Júlia dos Santos. Maria Júlia talvez seja. A Fê, Fê Soster. Beijo, lindona, que coisa boa te ver. Linda é você, que bom. Vinícius, Renatinho, Nota Mental Paralela. Anny Santilli. Anny, tô aqui na tua casa fazendo a live hoje, muito bom. Ao Cosme, Raquel, querida. Aê, Ionara Franca também. Que coisa boa. Larice, muita gente. Vânia também, Cristiane, tomara que eu tenha falado todo mundo. A Olga, muito obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Opa, Felipe, querido, obrigada. Vanessa também. Vanessa Micali. O Phil, querido, bem-vindo. Bel, querida, também. Rodrigo, Jana. Jana e Carol, um beijo, um beijo. Aproveita aí, daqui a pouco a gente se encontra. A Mônica, querida. Clotilde, Eba. Fauri Jr., amado. Rogério, bem-vindo. Noite, querido. Eba, vamos lá, então. Gabriel, obrigada. Beijo. Bora brincar? Bora saber se você sabe, se você lembra das canções. Já estou armada aqui com o meu querido violão. E aí a gente vai começar com essa aqui, ó. Vamos ver se você conhece. Eu vou cantar um trecho. Então a regra é essa pra quem tá entrando aqui agora na live. Eu vou cantar um trecho. E aí tem uma hora que eu vou parar. Tomara que eu acerte antes, né? Porque pode me dar um branco também ou errar a letra. Mas acho que eu dei uma treinada. Eu quero dizer isso. Eu me preparei por essa live, porque é uma live hoje que tem uma importância grande. Oi, Lika. Também amo você, Jana. A pré-bianca. A Giovanna. A pré-bianca. A Duda. Vamos lá. Lorena. Vamos lá. Minha sobrinha querida Duda. Vamos lá ver se você acerta. Eu peguei algumas, assim, tentei mesclar coisas mais antigas, coisas mais atuais, músicas de estilos diferentes. Então, pra poder contemplar os gostos musicais de vocês aí que estão aí, que obviamente, né, é variado, né? Bora, bá! Quero ver então. A primeira é essa. Além do horizonte, existe um lugar, sabe? Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter um lugar tranquilo pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza E agora? Pra onde vai a música? Parei aqui. Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Como é que continua agora isso daqui? Quero ver. Botaram nananã. Nananã não vale, hein? Nananã não vale. Aê! Acertou! Acertou o fio! Com certeza Aê, o fio! Lá nesse lugar amanhecer é lindo Com flores festejando mais Flores festejando mais Um dia aqui Bem-vindo Muito bem! Onde a gente possa se deitar no campo Se amar na réu vai escutando O canto dos pássaros Acertou o fio! Ruth errou, não é? Se você não vem comigo Já era antes ali, já era antes Muito bem, é lá nesse lugar O amanhecer é lindo Aí depois viria Se você não vem comigo Parabéns ao fio Que foi o primeiro que botou ali Aê, Mônica! Acertou também Aê! O fio falou O fio é músico O fio é um querido Já foi Tive o privilégio de trabalharmos juntos Como aluno e professor Enfim Ele já foi meu aluno E o fio agora Falou aqui pra mim Que ele não usa pastinha Tá tudo decorado Então ele tá bom da cachola Então hoje Hoje tem um concorrente de peso Aqui nessa live Fiquem sabendo disso Vambora! Oi Carmen! Oi Dai! Oi Ide! Que bom! Aê! O fã clube da Psi Pâmela Acertou lá nesse lugar Muito bem! Lila! Beijo! Beijo! Muito bom! O Eber também tá por aqui Muito bem! A sol também acertou Acabei de ver Vou outra aqui Outra aqui Outra aqui Essa aqui É uma música do Roberto Carlos também Peguei duas Roberto Carlos assim Mas foi uma coisa do acaso Mas essa aqui é uma música Que eu adoro Então só deixa eu ver aqui Na minha marcação Pra eu não errar Muito bem Vambora então Vambora então Vambora então Pra ver se você lembra dessa Enquanto você vai Puxando aí na cachola A letra A gente vai cantando junto Que é muito bom Vai Obrigada Lila Lília Beijo! Beijo! Oi Andréa! Tanto tempo longe de você Lembra dessa? Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir É o amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a tua voz Vem cantando comigo Até chegar na hora que eu vou parar Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Pom 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 pororom Pom 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 pororom Eu te amo, eu te amo, eu te amo Esse refrão você sabe, né? Canta Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vamos junto? Vamos seguir Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar E agora? E agora? Ó, a parte que eu parei é Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar E aí? Não, Lica, o U não vale É, Dani, a Lica é ladina Vamos lá? Não Também não, não é a distância, não vai pedir Já foi essa parte, Maria A Isaura bateu palminha, mas não falou da letra Opa, Solange Aê, fã clube da Psi Pama, ela também acertou Vocês estão ameados Oi, Gisele, Natália também acertou O Pablo chegou aqui, oi Daniel, não era, era aqui, ó Muito bem pra quem acertou, pra quem lembrou E foi bem aqui, ó Quantas vezes eu até chorei É bonito isso demais Pois não pude suportar Para mim não adianta Aí a Marisa multi faz Pois é, tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demorar a lhe falar Pom, 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 porolom Pom, 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 pom Canta Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais uma pra gente cantar junto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aê, parabéns A galera que acertou Muito bem A galera não tem nada no repertório da música popular brasileira Cara, eu vou cantar uma agora Que eu botei o trecho pra parar Pra saber o que vocês vão colocar aqui Porque eu descobri, há um tempo atrás Que eu cantava essa música errada Então a gente até tá juntando Uma coisa daquela live que a gente fez Do Vira um Doom De trocar letra Que aliás, a gente vai fazer uma outra em algum momento Porque aquela live foi divertidíssima, né Da galera aí entrando e cantando O que as pessoas achavam que era a letra Que depois descobriram que não era, né A gente riu pra caramba E essa que eu vou cantar agora Peraí, deixa eu achar aqui Aqui, aham Deixa eu achar Porque eu anotei o tom E eu não posso errar o tom Porque se eu entrar no tom errado aqui Depois eu vou fazer feio na minha própria live, né Calma aí, calma Aqui achei Eu vou parar numa parte Pra ver se você sabia Sabia a letra Porque eu não sabia É que eu acho que dificilmente você vai botar O que eu achava que era Porque era uma palavra que não existe Então vamos lá Muito bem pra que acertou Aê, Daniel Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela O que que é aí? Depois de separando e voltando Hoje estamos juntinhos Amanhã não te vejo Separando e voltando Bota lá O que que vem? O que que vem agora, minha gente? Eu já vou dizer o que que eu cantava, tá? Mas faz tempo também Não é uma coisa recente É isso aí, Maria Exatamente isso A Maria acertou A gente segue andando Vocês todos Vocês todos acertaram A Alica também Anota mental paralela também Rogério acertou José acertou Desenquivitado de poesia acertou A Célia querida Também Natália A Ruth acertou Vanessa A Jean Todo mundo acertou Gente, sabe que que eu cantava aqui? E a gente se agendando Olha, eu encontrei a palavra que não existe Eu cantava E a gente se agendando Se agendando Como se agendar Tipo assim Estou agendada enteira Uma coisa que eu já imaginava Que era uma coisa E a gente se agendando Se agarrando Não sei Eu cantava exatamente isso Que era isso Separando e voltando A gente se agendando Entre tapas e beijos Era isso que eu cantava, cara Então eu precisava trazer isso aqui Para compartilhar com vocês Porque eu Enfim, cantava isso Exatamente Se agendando Era um Eu me agendo Tu te agendas Ele agenda Era um novo Uma nova Uma nova Uma neologia Exatamente Exatamente isso Muito bom Vamos de samba? Vamos de samba? Agora vamos ver se você acerta essa aqui Alô, dicionário de Oxford Essa palavra bobear existe? Vocês aqui não conhecem Se agendando Se agendar Muito bom Triste madrugada foi aquela Que eu perdi meu violão Conhece essa? Não fiz serenata pra ela Nem compus uma linda canção Repete essa junto Triste madrugada foi aquela Que eu perdi meu violão Não fiz serenata pra ela Nem compus uma linda canção Cri, cri E agora? O que que vem? Nem compus uma linda canção Adorei Agarrar mas grudar Se agendando Exatamente Agarrar mas grudar Exato Boa Se agendando Onde encontra? Na minha cachola Bel Nem compus uma linda canção Cadê? Cadê? Os sambistas de plantão A Michelle não conhece a música Ok A Sol Colocou duas palavrinhas Beleza Lalaia Não é Lalaia Não vem com o time de Lalaia Não tem nem bom Mas aqui tem Lalaia Alieza Ruth com Lala Nananã Ó Alieza fez um minuto de silêncio agora Pelo 7 de setembro Muito bem Vambora A Fabi tá Ô Fabi Quer dê a continuação desse samba Tu quer a minha sambista preferida Vambora Diga espelho meu Não A Dani foi pra outra música A Dani fez um mix Agora Agora gostei Sol Agora vou montar esse negócio Uma canção para quem se ama Muito bem Fio Ó Boa Fio Gostei Bora Uma canção Para quem se ama Que sai do coração Dizendo assim Abre a janela Oi Abre a janela Dê um sorriso E joga uma flor Para mim Muito bem Uma canção Parabéns pra Sol Esse povo Do samba Que é Dê Ô Fabi Ô Fabi Eu achei que tu ia botar aqui um comentário E ó O Alexandre não conhece Vamos Tudo bem Vamos passar o samba então Parabéns Sol Que representou aqui A galera que acertou Muito bem Vamos lembrar essa aqui Essa acho que vocês conhecem Vamos lá Bem vindos queridos Que legal que vocês estão aqui Muito legal Hoje comemorando um ano Um ano desse projeto aqui Um ano dessa história aqui De trazer esse conteúdo Para a internet E graças a Deus A gente só tem que Eu digo a gente Só tem que celebrar Porque esse projeto é meu Mas não é só meu Tem uma equipe que trabalha comigo Então muito obrigada Ruth Lê Vitor Hugo Toda a galera aqui Parceira Que faz esse projeto aqui acontecer As postagens no Instagram As postagens no YouTube O conteúdo que a gente vai Combinando juntos O suporte na live O suporte no curso Cantar de Verdade O suporte Enfim Tudo As publicações Então A gente está muito feliz E esse é um dia de comemoração E eu quero muito Compartilhar isso contigo Porque é você Que está aqui Toda terça E acompanhando o conteúdo E compartilhando o conteúdo E comentando Me dando retorno E isso aqui só faz sentido Que você está aí desse lado Cara Senão isso aqui Não faria o menor sentido Então Muito obrigada Estou muito feliz E por isso a gente está hoje Nessa live Celebrante aqui Vambora Então Outra 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 Vamos lá então Mandacaru Quando flora na seca É um sinal Que a chuva chega no sertão Toda menina Que enjoa da boneca É sinal de que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestir de pão Ela só quer Só pensa em namorar 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 De manhã cedo Já tá pintada E agora? Obrigada, Aní, meu amado Obrigada, obrigada E agora? De manhã É isso aí, Bel De manhã cedo Já tá pintada Como é que ela continua? Lembra? Lembra dessa? Luiz Gonzaga Ah! Agora sim, Liesa Agora sim Aê! Nota mental paralela Muito bom A Liesa Hortência Pima Oiê! Natália acertou A Marilene também acertou A Fábio também acertou A Edmara Beijo pra ti Pra Marcelinha Pro Ju, Fábio Dani acertou Desengavetando Sonhando Acordou A Dani Deu uma distraída Ali Deu certo Ai, Michelle Nem me fala Saudade imensa De um show Oi, Rio do Sul Que coisa boa Silvia Beijo, querida Aí, Tayane Também acertou O Luca Também acertou O Ni O Ni Arroba Diva Marca Diva Exatamente pra ela Vim pra cá Muito bem Alexandre Agora conhece, né Alexandre Muito bom A mãe Não, é a outra parte Tá certo De manhã cedo Já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha aduentada Não come Não estuda Não dorme Nem quer nada Canta Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Ela ia namorar Ela só quer Só pensa em namorar Eba Muito bem Muito bem Vamos lá, Lica Conhecer essa música contigo Antes da Marisa Monte Não conta pra Marisa Monte Que ela vai ficar chateada Que massa, Lica Muito bom Muito bem Obrigada, Pima Essa música é linda mesmo, Lilia Muito boa mesmo Isso mesmo, Fábio Exatamente Vamos botar o A nesse negócio É isso aí, Michelle Boas lembranças Excelentes lembranças Muito bem Vamos pra outra Vamos pra outra Que nós estamos aqui testando tudo Vamos de Bossa Nova Fazer uma Bossa Nova aqui Assim pra deixar assim Essa live um pouco mais Elegante Vamos lá, então Quem curte Bossa Nova aí? Essa aqui é bem conhecida, hein? Dia de luz Pesta de sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão O amor se faz Um barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Beija o barco Em luz Dias tão azuis Volta do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar Céu tão azul Céu tão azul Ilhas do sul Eu errei, né? Então vou de novo Que eu te atrapalhei, né? Voltar do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar Céu tão azul Ilhas do sul Como é que continua essa? Quem é aí da bossa nova? Céu tão azul Ilhas do sul Pra onde que a gente vai agora Nesse momento? E agora? E agora? Obrigada, Ju Obrigada Essa é da novela, Michele Muito bem Deve ser uma novela Do Manuel Carlos Porque as novelas Do Manuel Carlos Tinham sempre muitas Bossas novas, né? Era muito legal Ah, Natalinha Meu amor Natália Grande cantora Só poderia vir de você E o barquinho Coração Deslizando na canção É isso aí Desengavetando poesia De o barquinho Coração Deslizando na canção O Luca tá falando Que não lembro Não lembro mais conheço E o barquinho Nesse mar e o sol Não, Fábio É outra parte Muito bem E o barquinho Coração Deslizando na canção A Ruth e o barquinho Navegar O povo dá uma chutada Também, né? Porque vai que acerta Vai que o compositor Teve a mesma ideia Que você Então, ó Voltar do mar Desmaia o sol E o barquinho A deslizar E a vontade De cantar Céu tão azul Ilhas do sul E o barquinho Coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma De verão Então O barquinho Vai A tardinha Cai Cai O barquinho Vai A tardinha Cai Aê 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 Muito bom Muito bom Isso, Fábio Às vezes o compositor erra E a gente aqui tá acertando Ou a gente, de repente, até tem uma ideia melhor que ele Inclusive a gente pode mandar essa dica pra ele Olha Acho que aqui tu deu uma equivocada Acho que tinha que ser a minha letra Brincadeira Oi, Kelly, querida Que bom É isso aí, Dani Não é chute É brincadeira Tá certo, queridona Muito bom Luca, obrigada, meu querido É isso aí, Lica Vambora Então, ó Vamos na outra Vamos na outra Temos muitas coisas aqui Essa aqui é boa Tem várias boas, né Essa aqui até vou usar uma cola aqui Porque é capaz de eu errar também, né Vambora, então Lembra dessa aqui? Lulu Santos Tem uma gravação linda da Marisa dela Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que insisti nos rodear Eu vejo a vida mais farta e clara Repletar de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa Pra onde vai? Eu quero... Obrigada, Lu Beijo Bem-vinda, Lu Vanessa Nessinha, querida Obrigada Venha do jeito que der, Vanessa Obrigada Michelle Aham É verdade Beijo Bora Não, não é a parte da hipocrisia Não, não é a parte da hipocrisia Aê Natália Natália tá quebrando tudo hoje aqui Muito bom Oi, Tânia Querida Beijo 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 Aham Não era a parte do... Cátia, querida Que bom que você tá aqui Não era essa parte ainda Então, ó Eu quero crer no amor numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa E agora Que realiza a força que tem uma paixão Agora vem essa Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Linda a música do Lulu Santos Muito boa Parabéns, parabéns pro povo que lembrou Pro povo que acertou Aí, muito bom E realizar isso, exatamente A força que tem uma paixão Muito bom A Nete tem delay dali Que ela tá avisando Mas ela tá arrasando Não tenho dúvida disso Ó, não tem problema Se digitou, digitou depois Não faz mal O que importante é a brincadeira O que importante é você Acompanhar e lembrar, né? Porque esse é o desafio Você lembrar das canções, né? Muito bem Muito bom Vamos lá Tem mais, tá, gente? A gente vai ficar aqui hoje Quero dizer essa live Que é até as 10 da noite Não, também não vou encher o saco de você Dessa maneira Vambora Vamos de... Essa aqui acho que vocês vão acertar Essa aqui é uma música que Voltou agora com tudo, né? Uma música que sempre foi bem conhecida Sempre foi bem conhecida Mas ela voltou agora Com algumas regravações Até hoje, inclusive Eu ouvi Uma regravação dessa música Do Melim E de uma menina Que tá na internet Bastante conhecida com ela Eu não me lembro Eu não me lembro Mas fazendo um voz-violão Bem legal Então, vambora Deixa eu achar Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com o teu cavalo Peito no cabelo ao vento E o sol coarando Nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Lembra dessa? Tu vem chegando pra brincar Lá no meu quintal No teu cavalo Peito no cabelo ao vento E o sol parando Nossas roupas no varal Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Não é ainda Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Agora vem A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E agora? Quem vem? Que tu virias numa manhã de domingo E? Que tu virias numa manhã de domingo Ahá, Rogério Fio Muito bem Nota mental paralela Muito bom Natalinha querida Desengavetando poesias Eu te anuncio Júlia tá arrasando Fábio Agora sim, né Fábio? Maria Não, Maria Não é essa parte aí É outra Alieça Alguma coisa dos filhos das catedrais Exatamente Muito bem Aê Sol Aê Dani Elaine também Liz Cordeiro Oi Que bom que você veio Exatamente Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu te anuncio nos sinos das catedrais Vai Que tu vens Tu vens Tu vens Aê Fio Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Aê Aê Marcelinha É isso aí Eu te anuncio Exatamente Aê É É isso aí Bel O povo tá antenado Digita rápido pra caramba É isso mesmo Que bom Que bom Que legal que você tá curtindo Fio Adorei Detox dos ouvidos Aê Lucar Que massa Vamos outra Vamos ver se vocês estão afiados mesmo Calma aí Cara Essa aqui é boa Essa aqui é boa Essa aqui Essa aqui também é Secos e molhados Década de 70 né Secos e molhados Mas ela é uma música que ela atravessou gerações E até hoje ela é tocada aí Pela Pela galera também A galera mais nova Que tira músicas pra tocar Enfim Essa é conhecidona Boa demais Jurei mentiras e sigo sozinho Lembra dessa? Assumo os pecados Os ventos do norte não movem no rio E o que me resta é só um gemido Meu sangue latindo Minha alma cativa E aí? E agora? Sangue latindo, Juju Minha alma cativa Aê Rogério Quero ver quem mais vai acertar essa aí Aê Fábio Boa Bel foi pro Nananã Bel não aguentou Foi pro Nananã Aê Marilene Não falecia Outra parte É essa ali Rompe tratados Mas o importante não É, rompe tratados Trai os ritos Isso mesmo Não, também não Ele não está vencido não Rute não Bom, rompe Rompe tratados Trai os ritos Era aqui Quebrei a lança Lancei no espaço Um grito Um desabafo E aí vai por diante Ah, que bom Ô Fábio O Rogério está te atrapalhando É, não acredito Rogério Eu te anuncio Que não sei Não sei Muito bom Fio Ótimo A Dani foi pro Lá 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 Não teve jeito Célia, querida Meu sangue latindo Mas ainda não era aquela parte Muito bom Vanessa Está me descobrindo É uma perda de memória Nesse exercício Vamos dar uma olhada Nesse negócio Brincadeira Aê, muito bom O povo está fiadaço, cara Muito bom Ah, e essa aqui Essa aqui é boa Essa aqui Todas elas são Essa aqui eu adoro Pera aí Vê se você vai lembrar Dessa aqui Nando Reis Vamos cantar junto Ai, pera aqui Eu já errei aqui Eu já fui trocar de posição Eu errei o acorde Vamos Estranho seria Se eu não me apaixonasse Por você Salveria doce Para os novos lábios Quem curte Cássia Que a Cássia Cantou isso É do Nando Reis Mas a Cássia Cantou isso lindamente O longo procurou As índias Mas a terra Visto em você O som que eu ouço São as gírias Do seu vocabulário Estranho é gostar Tanto do seu Ao estar azul Estranho é pensar Que o bairro Das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chega o ar lim E entro no elevador Aperta o doze O preto De cano alto Se o homem já pisou na lua Como eu ainda não tenho Seu endereço É a última frase da canção Cantei ela toda E agora? E agora? Se o homem já pisou na lua Como eu ainda não tenho Seu endereço Ah, Liz Cordeiro não sabe A Michelle não conhece Ô Michelle Dá uma olhada nessa música É linda Pra você cantar aí Dentro do seu repertório Chama-se All Star É linda Vamos ver, Mi Vamos ver Vamos abrir Participação Pra quem Aliás isso, né Pra quem ainda não entrou Aqui na minha live Eu quero muito Te receber aqui Então Se você ainda não entrou Aqui comigo Vem hoje Vem hoje cantar comigo Vem falar de onde você é Vem falar um pouco Da sua música Hoje tem músico pra caramba Aqui na live Quero ver quem que vai Entrar aqui comigo Pra gente cantar E conversar um pouquinho Não sabe Alieza Aê A Bel também não acertou Ah, o Rogério também acertou O tom Quase, Rogério Quase Quase Pera aí Pera aí Deixa eu voltar um pouco O que eu fiquei falando E não vi o povo colocar Calma aí Aí A Ju foi a primeira Que apareceu aqui pra mim O tom que eu canto As minhas músicas Na tua voz Ou pra tua voz Parece exato Exatamente Ju Fábio Muito bom A Gi Não sabe Gi Não tem problema Vambora Ô, Silão Beijo, gatona Mia Exatamente Parece exato Exatamente Bel Bel também ficou no nananá Não teve jeito A Ro não conhecia essa Alica O tom da tua voz Exatamente O tom que eu canto As minhas músicas Eu também amo Essa música Fê É, mas não lembrou Não tem problema Mas o povo tá com Problema de memória Muito bem Então vambora Lá É O tom que eu canto As minhas músicas Pra tua voz Parece exato E aí ele cai Estranha gostar Tanto do seu All Star azul Pararararã Tem um violino Maravilhoso aí, né Muito bom Ô, Vigi É linda Linda, linda, linda All Star Gravação da Cássia Heller Uma primorosidade Do Nando Reis Essa aqui Eu acho que o povo Vai se lembrar Inclusive ela começa falando Ainda lembro Então vamos ver se vocês Ainda lembram A Dessa Dessa música E o trechinho Pra gente relembrar aqui Então vamos lá Ainda lembro Oh, comecei mal, né Ainda lembro O que passou Eu vou sem qualquer lugar Dizendo aonde você for Eu vou E quando eu perguntei E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo Que você sempre quis Mesmo triste Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando Em ilusões E eu nem pensava em ter Que esquecer você Agora vem você dizer amor Quem lembra? Agora vem você dizer amor Enquanto eu tomo uma aguinha Você vai trabalhar a sua cachola Rogério tá demais Tá fiado Quem mais lembrou? Eu errei com você Exatamente Aê Muito bom Eu errei com você Exatamente Sol Aê Michelle Oh, Michelle acertou também Desencaventando poesias Eu errei com você Muito bom E Gi Essa é outra parte Eu vou ser em qualquer lugar É outra parte Agora eu errei com você Exatamente Exatamente Lica acertou Romério também acertou É, exatamente Essa é a continuação ali Só assim podia entender É, não é a parte De eu não pude evitar Eu errei com você Isso mesmo Isso mesmo Eu errei Gi, errei Muito bom Eu errei com você Exatamente Exatamente E só assim podia entender Que o grande mal que eu fiz Foi a mim mesmo Então Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim Pude entender Que o grande mal que eu fiz Foi a mim mesmo Cara, essa música é muito boa Muito bom Muito bom É maravilhosa mesmo Gi Adoro Adoro Muito bem Vamos continuar A gente ainda tem tempo Se alguém quiser entrar aqui na live comigo Alguém que não tem entrado ainda Nesse período todo Vai ser um prazer receber Me avisa aqui Que já bota solicitação Se ninguém solicitar A gente segue na brincadeira Mas seria um prazer Receber Alguém que queira entrar Que queira falar com a galera Que queira cantar uma música pra galera Que tem alguma curiosidade Alguma dúvida Em relação a sua voz de canto Queira tirar Alguma questão aí Estamos aqui Estamos ao vivo Estamos juntos Tá bom? Bora lá então Bora lá É... Ai... Deixa eu... Ai... Essa aqui é fofa Essa aqui é fofa Eu adoro essa música Lembra dessa? Cara, isso é muito minha infância Eu lembro que quando a gente foi num... Com a turma do colégio no cinema Lá em Brusque, onde eu morava, né? Eu lembro da abertura do filme Com o clipe dessa música E eu me apaixonei por essa música naquele instante Então eu amo isso aqui, cara É demais E é de uma lindeza É de uma verdade Essa música até hoje, né? Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E agora? É muito fofo isso, gente A aquarela é muito linda Só que mexe com a gente, né? E agora? E agora? Pra onde vai? Vinícius e Toquinho, né? Muito bom Júlia Acertou Muito bem Júlia, e se faça o chover E se faça o chover Essa é a continuação Aê, Fábio Aê, a música aquarela é linda Ah, eu também amo, Raquel Eu amo, amo, amo Era a propaganda da Faber-Castell também Verdade E se faça o chover Com dois riscos Tem um guada-chuva É isso aí, Iracema Legal, que legal, legal, legal E se faça o chover E se faça o chover Muito bem E se faça o chover Com dois riscos Tem um guada-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel E aí vai É uma lindeza Aquarela é demais É demais Que legal, que legal, que legal Muito bom Ó, a Gi tá dizendo que tem uma dinâmica pra essa música Gi, quer entrar pra contar essa dinâmica então pra gente? Avisa aqui que eu te chamo Muito bem Vamos lá Vamos seguir então Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Calma Ah, essa aqui Essa aqui é um clássico, né? Oi, Irene, querida Que bom que você veio Oba, vamos lá Vamos lá Eu vou entrar com a Lali então Vou fazer essa última E aí depois eu entro com a Lali Eba, que bom Ah, que legal Lali e Gica Meus amigos queridos lá de Brusque E super músicos Tem uma escola de música Fazem um trabalho maravilhoso Que legal Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz Lembra dessa? A meros devalentos A me torturar Fotografias recortadas De jornais em folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grande vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri E agora? Pra onde vai? Há tantas violetas velhas Sem um colibri E aí agora? Vai pra onde? Vai pra onde? Ah, tá na tua playlist, Diva Que legal A Diva tá lá em Angola Ela e o Nick estão aqui sempre Na nossa live Lá de Angola Entraram outro dia Que legal Tem muita música brasileira lá Muito massa Ela me mandou Algumas canções Muito legais também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Muito bem, Rogério Queria usar Fábio, queria Queria usar A Cláudia A Fê Ô Fê A Miúde É mais pra frente A Lilia Fotografias Já foi Aham Não é isso Queria usar Quem sabe Aê Liz acertou Fábio Richa Exatamente Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Muito bom Gente Que delícia Que delícia Vou receber agora então A Lali E o Gica Que são amigos muito queridos Amigos então Que vou fazer Vou ter um privilégio De receber aqui na live Vocês vão conhecer Vocês vão curtir muito Tem um trabalho Ele é um super músico É cantor também Ela é uma super musicista É cantora também É professora Trabalha com os pequenos Trabalha com os médicos Trabalha com os adultos Tem escola de música Eles fazem um trabalho Muito legal Na cidade onde eu nasci Inclusive o Gica Foi meu vizinho A vida toda Então a gente era amigo Quando a gente era criança E aí os nossos caminhos Se cruzaram Depois de um tempo De novo pela música A gente quando era Mais criança A gente até teve Bandinha juntos Então é muito legal Que a gente tem Essa conexão agora Vou recebê-los então Aqui Deixa eu Deixa eu colocar aqui Pera aí Deixa eu só Lembrar que eu vou cancelar Porque ela já me falou Bota aqui de novo O teu perfil Lali Porque é Não é exatamente O nome Calma aí Calma aí Bota aqui de novo Pra mim Ah isso Ah é Porque é Nadjara Barra Lali Por isso eu fiquei Com um alho na cabeça É isso mesmo Nadjara Aí Vamos chamar então Eba Já tá chamando lá Muito bom Oi Que legal Que legal Que legal querido Tudo bom Bem-vindo Bom 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 Bem-vindo Que legal que vocês estão por aqui Obrigada Muito bom A gente nunca consegue Porque sempre tá trabalhando Feriador Feriador Graças a Deus Meu Deus Quanta gente conhecida Oi Elieza Lilica Chama a Pathy Chama o povo Porque eles ficam Diana Toda segunda A Pathy faz aula comigo A Pathy Souza Eutica Tua risada É risoterapia É aula com risoterapia É É muito bom É muito bom Que maravilha Bem-vinda Cadê o Gica? Tá aí? Tá aí? Quero dar um olho pra eles Cara A hora que eu disse Ô Gica Não Gica Vem Vem A Giana tá aí Vamos falar com a Giana Ai que hora eu não gosto De aparecer nesses negócios Pô Fiz uma propaganda dele O povo agora queria conhecer meu vizinho Mas um dia ele entra Um dia ele entra Eu mostro uma foto Tá bom Tá bom Tá bom Lali querida Lali Tu não pode entrar na live E não cantar uma música Porque você canta lindo E tem um trabalho lindo Inclusive E a gente quer te ouvir Obviamente Jesus E eu nem Eu tipo Eu vi a tua live Ele acontecendo Ai já vou botar ali Pra Pra acontecer Deixa eu ver Como é que eu vou botar Meu celular aqui pendurado Que Que fique de um jeito Que vocês consigam me ver E eu toque também Jesus Vai tocar Vai tocar e cantar Vai lá A capela é ruim Capela Meu Deus Caraca Não sei Vamos ver Se a Paty tivesse aí Ela já ia dizer Toca um brega Uma bem brega A gente curte A gente gosta Vamos Não Meu Deus Deixa eu ver Tu cantou Ucarela Tu cantou Já Vamos pegar uma coisa Pode repetir E Alain Eu vou te deixar o pedido Então Você vai cantar uma música Pra gente ouvir E depois você deixa pra gente Um desafio Pra gente acertar a letra A partir de qualquer uma Que tu queira aí Ah A gente pode ir fazendo assim Eu vou cantar no trecho Já fica a galera Tendo que descobrir O resto da música É isso? Fechou Vamos fazer várias então Vai Gente Eu to tentando Deixar o celular Vamos se ligar Porque agora também Tá no desafio Deixa eu ver se dá sim Dá liga Dá liga Dá de me ver Dá liga Deu liga Deu liga Bora É um trechinho É tipo uma frasezinha E a galera termina? Pode ser o tamanho O pedaço da música Que tu quiser Qualquer um Pode botar um trecho maior Canta um trecho aí Pra gente ouvir Sem dica, né? Ou pode já dar dica? Sem dica Zero dica Que a gente aqui A gente quer se desafiar A gente vai começar, hein? Você não sente nem ver Mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo Que uma nova mudança Em breve Vai acontecer Que algum tempo Era jovem, novo Hoje é antigo E o quê? E precisamos todos Rejuvenescer Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer Eu tenho uma história Ótima para contar Para a galera Que está aqui Nessa live Sobre a palavra Rejuvenescer Olha que coincidência Aquela coisa de um amigo Encontrar um amigo E tal E aí, enfim Um amigo meu Estava com a esposa dele Na rua E aí uma amiga Da esposa Que não via ela Há muito tempo Encontrou com ela E falou Meu Deus Gente Como tu rejuvenescesse Ela falou Ficou aquela incógnita Se ela tinha rejuvenescido Ou se ela tinha envelhecido Ela conseguiu juntar As pessoas falaram Meu Deus Como tu rejuvenescesse Ela ficou Sem saber Para onde ela tinha ido Para antes Ou para depois Para depois Tá bom Manda mais uma para nós aí Manda mais uma para nós A pessoa otimista Já pensa Não, né Rejuvenescer O cara errou Vamos ver Vou várias Uma atrás da outra Então Ah, vamos pegar um Eu já ia falar O nome compositor Pode falar Ah, esse aqui Pode ser Essa aqui é de boas Tudo de bom Que você me fizer Eu vou deixar essa Para a galera responder Vai ficar mais rara O que você faz Me ajuda a cantar Põe um sorriso Na minha cara Meu amor E aí, galera? Vou esperar Essa eu sei bem Eu quero ver Se o povo daí sabe O povo que tá na live sabe Essa é de boas, né? É, porque a parte Que tu botou é de boas Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a galera vem Lilica, Botox pra todas Você A Juju tá econômica Você me Vamos lá Você me faz Aí a outra Você me dá A Gisa A Gisa Querida A Fábio Também A Irene A Marilene A Leila Também Querida Leila Loranha Você me dá sorte Aê Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Será que ela vai Para aquele agudo Muito bom Vai mais uma, Lali Vai mais uma Acabei de comer um pão Pão com chimia E café Não vou para agudo, amiga A gente É isso aí Não, não Não é momento Não é momento A gente faz aquela A Lali Para quem está falando Não sabe É isso, exatamente A Lali falou Uma expressão aqui Que é uma expressão Muito usada aqui no sul Que é chimia Ela falou assim Acabei de comer um pão Com chimia Não é Você sabe Que poucas pessoas Sabem o que é uma chimia Chimia é um termo Que as pessoas usam Que é um termo Que vem do alemão A chimia no pão É um Na minha casa Tudo que passava no pão Chamava de chimia Mas basicamente É uma geleia Geralmente Algumas pessoas Ou uma geleia de goiaba Ou uma coisa assim É uma chimia Então para quem está Na live de fora É a chimia O mousse É o mousse O mousse Exato Pode ser o mousse também É aí, Fábio É isso aí, chimia A Juju está falando Que era um chimé Viu? Pô, chimé Na verdade Margarina Também é uma chimia Eu acho que chimia Vem de uma expressão alemã Que minha oma fazia Era uma chimia de ovo Também Ovo e tal E acabou Que tudo que a gente passa No pão agora A gente chama de chimia É, virou chimia Mas não sei A Rita tem uma geleia Que em cima dela Está escrito assim Geleia tipo schmier Existe assim Schmier Então acho que é a textura É uma schmier É tipo schmier Acho que é o tipo Enfim Quem fala alemão Que está aí Pode dizer isso Para a gente De onde vem Mas em Brusque Todo mundo usa essa expressão Ah, cadê? Ah, botou o pão na mesa Agora pega lá a chimia Que é o que passa no pão O que vai passar no pão É uma chimia Depois virou Generalizou Olaya Manda uma saideira Para nós aí O povo já está Mandando para mim No ódio Dizendo Cara, falou Calale Está falando em comida Cara Meu Eu tenho Está ligado É complicado Bem nessa hora É muito aluno adolescente Daí eles só estão Esperando a gafe É isso aí É isso aí Vamos Vamos Mais uma Bora Mais uma É saideira? É o que? Saideira Vai Até mudou o som do piano Gente Eu botei uma almofada Para segurar o celular Na frente do piano Mas está sensacional Sensacional Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Treme Quando tive coragem Liguei Ok Quando chegou Carta Abri Quando ouvi Prince Dancei Quando olho Brilhou Entendi Quando criei Asas Voei Vai para o terceiro Terceira parte Pesquisa no Google Aí ó Quando me chamou Eu Eu não vou falar nada Que eu sei Quero deixar o povo acertar Devia ter deixado Na parte da vocalista Boa Mara Quero ver quem escreveu E eu sou mais fácil Adorei Só botar hashtag Acertou É verdade Ó Como te chamou Ó a Edila Edila está falando Edila está falando Vim Silvia Vim É Vim É Vim Fábio Não é Vim É Vim Delsa Eu Vim Juju Eu Vim Ah Vim Santana Beijo Vim Aí o povo Quando me chamou Eu Vim Muito bom Muito bom Quando me chamou Eu Vim Quando dei por mim Estava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Eita nóis Adorei Lali Adorei Muito obrigada 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 De verdade Adorei a tua entrada Adorei esses desafios Pra gente Você entrou no dia certo Jogou pra gente aqui Um monte de coisa boa A próxima A gente pode fazer Só infantil Entendeu Só infantil Boa Boa Só palavra cantada Só Adorei Adorei a ideia Tá lançado o desafio Combinado Obrigada Obrigada Beijo gente Aproveitando o finzinho De feriado Diana Obrigada Tu é uma super referência Pra gente É um orgulho Muito grande Te ter perto Graças a Deus E uma referência No canto Eu não me canso De falar de ti Muito, muito, muito Obrigada A gente tem um carinho gigante Por ti Se é alguém que gosta Muito de ti Do teu trabalho Pode ter certeza Que é eu e o Gica Queridos É super recíproco Adoro muito vocês Guardo vocês Com muito carinho Pena que a gente Não pode se encontrar Tanto Mas que isso mude O quanto antes Pra gente poder Trocar mais ideia Trocar mais figurinha Respeito muito O trabalho que vocês fazem Acompanhe por outras pessoas também É um trabalho lindo Sério Isso é muito legal Vocês são muito comprometidos Em tudo que vocês botam a mão Então é muito legal Parabéns Muito sucesso Gratidão Pela generosidade De entrar aqui E trocar essa energia Maravilhosa Nessa live conosco Obrigada Giana Obrigada gente Um beijo Obrigada Lali Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Eu não sei isso aí Tem que me excluir Eu acho Ai eu sei te excluir Calma aí Eu acho que tem um X aqui Deixa eu ver se eu consigo Eu não sei Não sei fazer isso Como é que você Eu espero que a gente A gente pode encerrar junto Só deixa eu avisar Então dar um recado Agora acho que deu certo Bom Enfim Tá Então peraí Então peraí Que a gente vai encerrar junto Eu só quero convidar as pessoas Primeiro agradecer A todo mundo que tá na live de hoje Pela brincadeira Pelas participações Enfim A gente faz uma piada Ou outra Se alguém não entender Não se ofenda com as piadas Que tava super divertido E quero fazer um convite Que no dia 11 agora Bom Tá rolando essa semana O Festival de Música de Itajaí Ele é todo online E dia 11 agora É sábado Vai ter o meu show Com o Venâncio Que é o Floradas e Cigarras No canal do YouTube Da Fundação Cultural A partir das 8 horas da noite Então Quem tá por aqui Acesse Eu vou publicar aqui No meu Instagram também Mas vocês estão convidados A nos assistirem É um show feito especialmente Pro Festival de Música de Itajaí Então tu lá ali Junto com o Gica Convidados pra assistir Assim como todo mundo Que tá por aqui Aqui também Obrigada Tamo aí Celebrando um ano de projeto Tamo indo Graças a Deus Sempre em frente Obrigada gente Beijo enorme Beijo 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 Obrigada gente Beijo